Olá! Oi, querida! Boa noite! Mais um sábado! Boa noite! Estamos aqui, mais 30 minutos com você, e hoje nós vamos falar de... Mudanças! Mudanças! Essa menina mais nômade que eu conheço no planeta, que já se mudou, não sei quantas vezes, e agora acabou de fazer uma mudança... 23! 23 vezes eu já mudei! Nossa! Incrível! É bastante, né? É, exatamente! É muita coisa, é muita coisa interessante, e essas mudanças, é sempre uma mudança para melhor, né? No meu caso, sempre foi para melhor, porque dentro delas sempre teve um passo a mais, né? Foi um passo a mais dentro dessas mudanças, e então a primeira vez que eu me mudei foi porque eu saí da casa dos meus pais e fui fazer a universidade. Aí, a grande maioria das vezes foi nessa etapa que eu estava na faculdade, que eu fui mudando, 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 mudando. Aí, depois, uma outra etapa, eu já estava casada e também fiz mudanças. Aí, mudei de casa, porque a casa também não cabia a chegada da Nina. Aí, mudei de casa. Aí, depois, mudei de país, voltei para o país, Brasil. Aí, agora mudei de novo, agora estou mudando de casa, né? Mudanças. Então, assim, é muita coisa junto ao mesmo tempo. Mas, dentro das mudanças, o que que eu vivi dentro de todas elas? Uma reformulação. Assim, pra mim, em especial, ir desapegando das coisas, né? Porque toda vez que a gente muda, a gente vai visitando vários espaços dentro de uma casa, de um apartamento, dentro de um armário, de uma gaveta. E quantas coisas que ali estão, que muitas vezes um dia você usou e não usa mais, né? Aquilo deixou de ter a utilidade daquele momento, daquela etapa que você estava vivendo. Mas, por razões, que a gente muitas vezes naquela época, né? Nas determinadas épocas, a gente nem sabe o porquê ali aquilo ainda está guardado, né? Então, o que que isso pode representar pra você? Porque sei, conheço e convivo com pessoas que não desapegam de uma folha de papel. Não desapegam. Por razões individuais, aquela pessoa. E uma das falas que eu mais escuto é assim, ah, vai que um dia eu preciso. Ah, é. Não é? E aí a gente se torna acumuladores, né? Acumuladores. E as coisas mais simples da vida, né? Bolsinha de plástico. Bolsinha de papel. Isso. Potinhos. Isso. Isso. Exatamente, né? A gente já viu muito isso. Pois é, pois é. Então, na minha experiência, nas minhas 23 mudanças, eu fui desapegando de muitas coisas. Desapegando, 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 desapegando. E é uma delícia desapegar, né? Você realmente deixar aquilo ir. Sair da tua vida, né? E deixar espaço mesmo vazio. Deixar espaço vazio. Não necessariamente pra você recolocar algo material pra preencher aquele espaço. Mas pra você ter uma vida mais minimalista, né? Eu gosto dessa prática. Minimalista. E você? Como que você vê tudo isso, Sam? É, eu não mudei tantas vezes. Ainda bem. Porque eu acho que dá muito trabalho. E realmente eu não sou acumuladora. Eu gosto também de menos coisa. Quando eu me mudei... Estou falando de lugar físico, né? De mudança de casa. Quando eu me mudei pra cá, depois de 47 anos, morando na mesma cidade. Enfim. Com criança. Enfim, também. Viemos com uma mala grande e uma mala pequena cada um. Pra um outro país, outro continente. Enfim. Aqui nessa casa, eu tenho um quinto dos armários que eu tinha na outra casa. Então... E sobrou espaço. E sobrou espaço. Hoje já tem... A gente já organiza melhor as coisas, mas a gente tem a política de... Entrou uma coisa, sai outra. Porque se você compra, é porque você precisa. O que você precisa? Você tá precisando mesmo? Então eu... Nenhum lugar que eu vá nessa vida. Ou seja, supermercado, loja, qualquer coisa... Lojinha de artesanato. Que for que eu vá. Eu preciso disso. Qual é a utilidade disso na minha vida? Isso. Porque senão... Você... Acumula. E aí a gente... Aqui, principalmente, que tem essa coisa da estação... No Brasil era só roupa... Lá no Rio de Janeiro era só roupa de calor. Casaco? Usa casaco. Uma vez na vida. Então... Eu meti... Meu marido uma vez foi... Viajou pro lugar de frio... Comprou um casaco de couro. Eu fiquei... Décadas... Com aquilo guardado. Esquisei duas vezes só pra tirar uma onda. Porque eu fui pra serra mesmo assim. Aquilo era desconfortável. Eu sei lá... O que eu fiz com aquilo? Dei pra alguém, com certeza. Mas não fazia nenhum sentido ter um casaco de couro no Rio de Janeiro. E aqui já é o contrário. Você às vezes vai... É verão... Aquele verão... Aquela estação de dois meses... Que você começa a ver coisas de verão... Daqui a pouco tá em liquidação. Aí você fala assim... Ai, que vestido lindo. Eu falei assim... Vou usar quanto? O que eu tenho é suficiente. Porque eu vou usar. Então, assim... É lindo, mas pra quê? Então, eu tenho essa postura que é uma coisa minha. Tá? Não tô falando quem gosta e quem não gosta. Não tô falando isso. É uma questão minha. Agora... Trazendo, né... Pra nossa realidade interna, né... O que é mudar, né... Se a gente se permite mudar... Se a gente realmente soltar... Que eu também já falei alguma vez... Assim... Quando eu tava... Organizando a minha casa pra mudar... Pra cá... E muitas coisas a gente ia deixar guardado... Muitas coisas não. Algumas coisas a gente não ia deixar guardado... Muita coisa... Porque não tem muita coisa. O que que eu ia dar... O que que eu ia trazer... O que que eu ia deixar lá um tempo, né... Algumas coisas... Documento... Algumas coisas... Álbum de foto... Dá pra trazer... O que que eu vou guardar. E aí um dia... Era o dia de olhar no meu armário... O meu armário... A porta gigante... Tinha coisa... Fui ali... A tia guardava umas coisinhas... As coisinhas fofinhas... Aquelas coisinhas que você compra... Na viagem que você fez... Um negocinho... Tava lá. Abri meu armário e fiquei... E fiquei ali... Observando... Sentada... Observando o cara... Assim... O que que ia ser... Tentando entender... O que que eu ia fazer com aquilo... Né... Bom... Naquele dia eu fiquei... No dia seguinte eu acordei com uma labirintite... Uma... 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 Uma tontura absurda... Não sei o que... E fiquei aqui... Olha que eu comi... O que que não sei o que... O que que tá com isso... O que que é isso... O que que é isso... O que que é isso... Passando... Fiquei mal uns dois dias... Quando eu voltei... Aí deixei aquilo lá também... Quando eu voltei pra... Dois dias depois... Pra olhar de novo aquele armário... Porque eu tava fazendo uma avaliação... Tava imaginando... Eu tava só... Observando... No dia que eu voltei pra ver aquilo... Eu me dei conta... Que eu tava... Eu tinha que soltar coisas... E nunca mais ver aquelas coisas... Dá e... Podia guardar tudo... Mas é um monte de gente... Pra quê? Não ia... Fazer nenhum sentido... Apegos emocionais... De coisinhas... De memórias... De viagens... De coisinhas... Não sei o que... Aí... Eu me dei conta... Horas depois eu não tinha mais aquela... Tonteira... Aquela... Aquela confusão... E aí... Era isso... Eu me dei conta de que eu tava... Tendo que abrir mão... Né... Eu tava ficando meio sem chão... Porque aquelas coisas eram minhas referências... Emocionais... De vidas... De histórias... De coisas... De situações... Então quando eu... Me dei conta de que eu... Que é... Que aquela... Tontura que eu tava sentindo... Era... O apego... De ter que soltar e ficar sem... Né... Aquelas coisas... Aquelas histórias... Aquelas referências... Aquilo não passou... É óbvio que eu desapeguei... É... De muitas coisas que eu nem lembro... Nem vou lembrar também... Não faz a menina diferença... E... É o quanto essas mudanças... Acontecem todos os dias na gente... Na nossa vida... Todo dia a gente acorda... E se a gente quiser... A gente acordou diferente do dia anterior... Porque o dia anterior... Nos ensinou coisas... Nos trouxe coisas... Nos fez lembrar coisas... Trouxe conexões... E oportunidades de soltar também... Coisas que a gente viveu ali... Eu falei assim... Porra... Para lá... Isso aqui já não dá mais... Ah... Isso aqui eu não quero mais... Essa situação... De novo... Pela quinquilionésima vez... Não quero... Estou soltando... Às vezes a gente não solta tudo de uma vez... A gente solta por parte... A gente vai... Tipo... Eu vou dar isso aqui... Isso aqui eu vou deixar um pouquinho... Não vou dar tudo não... Então assim... A mesma coisa... A gente solta parte... Mas em se soltar... Nessas mudanças que a gente faz... Todos os dias... Se a gente se permitir... Nós nos tornamos pessoas diferentes... Nós estamos em um novo lugar... Dentro de nós mesmos... E a gente está vendo o mundo de uma outra forma também... A gente está se vendo de uma outra forma... A gente tem um olhar diferente... Sobre o outro... Sobre as coisas... E é um processo... A mudança é um processo... Você não fala... Hoje eu vou me mudar... Né, Karina? Você vai lá... Começa a ver... Para onde vai ser bom... Não sei o que... Começa a pensar... Convoca todo mundo... É uma reunião... É uma não sei o que... Todo mundo está com... É um consenso... É um processo... Depois que você resolve... O que você vai mudar... O que você vai levar... O que você não vai levar... Aí você escolhe... Começa a ver coisas... Para que eu tenho isso... Gente... Isso aqui está velho... Não vou levar... Vou levar... Isso aqui eu amo... Isso aqui não amo... Aí cata a caixa... Ou então você vai procurar caixa... Ou você vai procurar mala... Ou você vai contratar uma empresa... Ou seja lá... Como for essa mudança... Você vai de carro... Você vai de caminhão... Você vai de companhia... Não importa... Todo um processo... Né... Que caiba tudo isso... Né... Tudo isso... É... Cada dia... Está formando... Uma nova... Forma de ver as coisas... Formando outras pessoas... Que somos nós... Né... Olha... Eu vou te falar uma coisa... Agora que você comentou isso... Né... De que forma a gente transporta... A nossa mudança... E veio muito fortemente... Tanto é que eu tossi... O que é... Tudo isso... Que a gente põe dentro da gente... Né... Porque é um caminhão... É um contêiner... É um navio... A gente vai pondo... A gente vai pondo... E aí como que a gente depois... Escolhe a forma de soltar... De deixar ir tudo isso... Né... Então... É como você falou... Nós estamos... A cada momento... Passando por transformação... A cada momento... A gente está mudando... A cada noticiário... Ou a cada vivência... Nossa... Inclusive... Familiar... Ou com a gente mesmo... Que a gente... Traz consciência... É... Sobre algum fato... Alguma circunstância... A gente decide... Não... Eu vou mudar isso... Eu não quero mais isso... Dessa forma... Vou fazer diferente... Então... Aí nos cabe... Ter a auto... O autoconhecimento... A autocompaixão... De fazer isso... De uma forma mais amorosa possível... Porque se a gente faz... De uma forma abrupta... A gente não faz consciente... A mudança... E a gente deixa... A gente deixa... Resquício... E isso acontece... Vai lá e volta de novo... O processo... Ele volta de novo... É... Como muitas vezes... A gente escuta... Aquilo que a gente não aprendeu corretamente... A gente volta de novo... Para aquela lição... É como estar na escola... Né... Se você não aprendeu as etapas... Da alfabetização... Você vai ser avaliado... Vai ser reprovado... E você volta a fazer tudo isso de novo... Então... Como é importante... A gente se autoconhecer... Para fazer todas as mudanças... Tanto no físico... Quanto no emocional... No espiritual... Essa nossa... Existência aqui na Terra... É desafiador... Não é simples... Mas a gente pode tornar... A ser simples... Trazendo cada vez mais... A nossa consciência... O nosso ato de estar aqui... Presente... Ancorando... Inclusive a nossa fé... Nosso potencial de transformação... Então... É realmente... Assim... É... É interessante... Quando a gente se permite... Passar por esses processos... De modificações... De alterações... De mudança... De elevação... E quando a gente... Também dá esse passo... Que a gente muda... As pessoas que estão à nossa volta... Às vezes num primeiro momento... Não conseguem captar... Essa mudança... Mas a gente mudou... A gente transformou... Tanto é... Que ainda a gente leva o quê? Embora a gente tenha mudado... Feita a transformação dentro da gente... A pessoa... Estou dizendo isso dentro do... Do núcleo daqui da minha família... Né? Às vezes alguma coisa assim... Eu não faço mais daquela forma... Mas aí a pessoa te aponta... Ah... Se eu não comprasse aquela coisa... Que você me pediu... Se eu comprasse errado... Você ia ficar brava... Aí eu... Agora eu nem ligo mais... Sabe? Eu falo assim... Ah... Não adianta ficar... Porque a referência que a pessoa ainda tem... Não conseguiu fazer a leitura... Né? Diferente... Acho que não tem problema... Né? Um exemplo... Meu marido comprou uma farinha errada pra mim... E tudo certo... Falei... Vamos experimentar essa farinha nova... Né? Ah... Porque... Não... Na próxima vez... Não sei quem vai... Porque eu tenho certeza... Se eu errar... Você vai ficar brava... Eu peguei e falei... Ah... Tudo bem... Então essas mudanças... Né? Esses comportamentos... Que a gente trazia... Tanto tempo... Tão enraizado... Disso... De ficar brava... De ficar enfurecida... Ou se não ficar brava... A pessoa já... Já coloca que você vai ficar... Ela mesma já tá nesse alto julgamento... Nesse alto... Nesse alto tudo... Né? Então... A transformação... A mudança... Ela leva tempo pra acontecer... E ela tem que vir cada vez mais com amorosidade e conscientização... Amorosidade e conscientização... Amorosidade e conscientização... É isso... E nós fazemos isso mesmo... Nós fazemos... Todos nós fazemos isso... A gente... Ainda mais como temos relacionamentos mais longos... Né? Que familiar... No seu caso... Conjugal também... A gente... Formata uma... Uma ideia daquele outro... Né? E aí... Depois muda... E a gente não... Meu marido também falava isso... Mas eu já mudei... Ah... É verdade... Mas eu ainda tô assistindo essa programação... Então... É... E a mudança... Como você falou... Ela é... Um processo... Né? De consciência... Que vai sendo alterado... E a gente vai fazendo ajustes... E... Quando é muito abrupto... Realmente... É... É... É um ressentimento... Igual... É... Criança... Quando cresce... Né? Tem dor de crescimento... Às vezes é um estirão... Né? Então... Sentir dor... Né? Eu lembro que meu filho teve... Umas dorzinhas... Ele... Ele ficava mancando... Aí... Eu resolvia rápido... Né? Com... Uma empatia assim... Mas ele sentia... E... E... Às vezes... Às vezes tem estria... Né? Porque cresce muito rápido... Né? A pele... Então... O corpo... Às vezes... Também não está pronto... Para essas mudanças tão abruptas... Ele ressente... O nosso emocional também... Né? É... E... As mudanças... Às vezes... A gente quer retirar algo... Né? E muitas vezes... Fica um buraco... Então... Às vezes... Por exemplo... Alguns processos... Que a gente passa... Vai para alguma... Participar de alguma coisa... Aí... Fica naquela ansiedade... Não... Eu vou para um negócio... E vou resolver minha vida... Lá eu vou resolver... Tudo... Vou tirar... Tudo... Vou entrar... Uma coisa e sai outra... Olha... Em algumas vezes... O processo é intenso... Você sofre danos de movimentações... Sim... Alterações energéticas... Movimentações simples... Mas... Se não for algo realmente amoroso... Né? É... Bem conduzido... Você não fica bem... Isso aconteceu uma vez comigo... Não que não fosse amoroso... Mas era... Foi muito intenso... Talvez eu não estivesse pronta para aquilo... E... E ficou... Eu senti como se fosse realmente um buraco... Gigantesco... Não tinha saído uma pessoa de dentro de mim... Eu não estava pronta para lidar com aquela... Com aquele buraco... E fiquei uns dias... Meio chumbada... Às vezes acontece... E... Mas... Os processos que a gente passa... Normalmente... Quando a gente é bem conduzido... A gente se autoconduz... Acho que é o melhor... Né? Deles... Mesmo a gente faz com... Com pessoas de confiança... Com... Esquemas que a gente conhece... Que se tocam no nosso coração... Que a gente sente ali a verdade no nosso coração... Ou por nós mesmos... Ele é mais... Ele é mais garantido... Porque a gente... É... Vai soltando aquilo que precisa... A gente não tem como soltar tudo de uma vez... Porque é isso... Como é que você fala assim... Olha... Estou me mudando... Eu abro a minha casa... Leva o que vocês quiserem... Não é assim... Você precisa fazer uma escolha... Tem alguma coisa que aquilo é importante para você... É uma memória afetiva... É algo que é valioso... Às vezes tem um valor monetário... Que você pode um dia precisar... Aquilo não é seu... Às vezes também faz parte de um outro... Então assim... Tudo isso é uma escolha consciente... Que a gente vai tendo mais consciência de ir soltando... Né? As relações... Né? Você não termina uma relação de um dia para o outro... Não mesmo... O quanto você avalia terminar ou não terminar... Né? Você avalia tudo aquilo... Depois você avalia como é que vai ser... Blá 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 blá... Às vezes até... Tem um processo de... Ruptura... Às vezes nem se consolida... Às vezes volta... Né? Então é um processo... Até o ir e voltar... É um processo... Né? Porque as pessoas passam às vezes por isso... É sair de volta... E de volta... E de volta... O próprio trabalho... Né? É para você sair de um trabalho... Mudar... Ou um emprego... Um outro emprego... Ou até uma carreira... Nós já mudamos de carreira... Nós já mudamos de emprego... Soltar aquilo... É um processo... Você precisa estar pronto... Precisa ser amoroso... Mas o primeiro... O ponto amoroso... É você com você mesmo... É você... Falar assim... Agora dá... Ainda não dá... Né? E ainda não dá... Não é ficar... Nunca vai dar... Para todos sempre... Eu agarro aqui... Não sou nunca mais... Não, não é isso... É ir aos poucos... Se avaliando... Se permitindo... Até que vocês já estão conscientes... Que aquilo seja fácil... É leve... Mais fácil... Mais leve... Às vezes não é... Mas você encara... De uma forma melhor... E aquilo... Flui... Na hora que você está pronto... Aquela coisa assim... Ó... Vai... É como um passe de mágica... Mas enquanto você não está pronto... Aquilo está te preparando... Aquele processo... De mudança... Que não é a mudança em si... Não é o dia que o caminhão chega... Não é o dia que o sujeito vai embora... Não é o dia que você faz a rescisão de contrato... Não é isso... A mudança começou há muito tempo... Né... E você vem... Processo de mudança... Você vem... As pessoas envolvidas também... E depois continua... Porque agora é um novo lugar... Agora é um novo esquema... Agora é uma nova relação... E é sempre você com você mesmo... É incrível, né... Essa habilidade, inclusive... Né... É uma habilidade que a gente tem... De todo dia fazer uma escolha... De uma mudança... Né... Daquilo ser realmente modificado... E quando a gente faz essa mudança amorosa e consciente... Como você mesmo trouxe... A gente também vai criando dentro dos nossos corpos, né... Essa alteração... Né... Essa frequência... Né... Essa frequência nova, vibracional... Ela também se expande em todos os nossos corpos... E isso se fixa... Então a gente desprograma... Aquele padrão antigo... Né... A gente faz toda essa modificação... E isso é bem importante... Porque aí a gente vê que aquele padrão antigo... Não encaixa mais nesse novo padrão... Porque existe uma nova formatação... Existe uma alteração nas composições... Né... Celulares, corpóreas... Que a gente sabe... Do próprio campo também... Então isso é incrível... Mas tudo isso só acontece... Quando a gente está consciente... Né... Quando a gente está consciente... A gente faz realmente... Essas mudanças... E o tempo... Ele vai mostrando também... Existem às vezes circunstâncias... Dentro da nossa vida... Que a gente às vezes nem estava pensando em fazer alguma mudança... Mas aquilo... Chegou a hora daquilo ser mudado... E aquilo vem feito um foguete na tua vida... Que você... De repente é uma nova... Caiu... Ou foi eu... Ou foi a minha conexão... Bom... Eu não estou ouvindo a Karina... Mas de qualquer forma é isso... É... Essa mudança... Que a gente às vezes acontece de forma abrupta... Né... Uma situação... Uma ocorrência... E a gente também vai ter que lidar com aquilo... Né... Que você está tendo que experimentar... E se permitir... Né... Se permitir de alguma forma... Estar... Presente... Com você... Se acolhendo... Se... Transformando... Se... Alinhando... Né... Para... Que isso... Aconteça de forma positiva para você... De forma... Leve... Suave... E que essas mudanças... Também possam ter... É... Uma... Uma manifestação... Mais a longo prazo... Caso seja... Né... Eu agora... Escolho... Escolho... Fazer assim... Eu escolho estar nessa... Nesse novo patamar... Nesse novo lugar... Como eu transito aqui agora... Como eu ancora essa mudança... Como eu me permito viver essa mudança... Porque agora é isso aqui... Né... Eu solto aquilo que não... Não estava... Bom para mim... E fico com o que é... Isso que me interessa mais... Isso que é bom para mim... Isso que vai fazer... A minha vida... Caminhar para onde eu quero... Né... Desse jeito... Então... Como é importante... A gente lidar... Aprender a lidar com mudanças... Sem permitir mudanças também... Né... A gente tem medo... De mudar... Né... Às vezes não confia... A gente quer... Anseia tanto por uma mudança... Mas não confia... No que está aí... No que vai chegar... E se... Se der certo... Se não der certo... Mas tem aquele lugar... Que a gente sempre fala também... Que é aquele lugar lá dentro... Que a gente sabe... O nosso coração... A gente se permitir... Se ouvir... Se conectar... Com o nosso coração... Se conectar com a nossa presença... Ouvir... O que o nosso ser está dizendo... Né... Parar... Silenciar... Perceber... Perceber... Porque as respostas... Estão aqui... Então... Às vezes... A gente está ali... Numa luta... Numa tentativa... Intensa... De fazer mudança... E a coisa não vai... Porque às vezes... Ela já está acontecendo... O que a gente não percebe... Né... Não percebe... Pela ansiedade... De querer fazer tudo diferente... Pela ansiedade... De querer mudar... Então... Que a gente possa... Permitir... Que as mudanças cheiem... Que a gente possa... Se permitir mudar... Que a gente... Possa... Fazer tudo isso... Com leveza... Com amorosidade... Com... Tranquilidade... Com consciência... E agradecermos também... As mudanças que chegaram... Porque graças às mudanças que chegaram... Que vieram... Que nós criamos... Nós... Somos quem somos hoje... Passamos por tantas coisas... Transformamos tantas coisas... E queremos ir muito mais... Nós somos capazes... Nós somos capazes... Criar mudanças na nossa vida... Transformar aquilo que a gente não quer mais... Nós já fizemos isso... Nós já fizemos muitas... Muitas... Infinitas mudanças... Na nossa vida... Nas nossas relações... No nosso corpo... Na nossa saúde... E estamos aí... Só começando... A brincar dessa experiência... Consciente... Porque fazer isso consciente... Aí é que fica bom... Aí é que a coisa fica... Realmente boa... Porque a gente faz... Com mais assertividade... Com certeza de que a gente está... No caminho... Sem aquela ansiedade... Sem aquela angústia... Sem aquele medo... A gente vai eliminando o medo... Vai eliminando a angústia... Mais assertivo... É mais rápido também... E isso é muito bom... Então... Gratidão... A Karina não conseguiu voltar... Provavelmente deu alguma questão lá no sistema de internet... Mas... Deixamos aqui... O nosso beijo... Com todo o amor... Nesse programa... Mais 30 minutos com você... E até o próximo sábado... Um grande beijo... Tchau, tchau... E aí... Tchau...